Olá amigos, queridos do nosso canal, estamos aqui hoje para fazer mais um cesto, mais um cesto, o nosso cesto de hoje será esse de meia cana e macarrão, tá? Com um cesto funil, tá bom? Então gente, antes da gente começar o nosso livro, quero que você se inscreva, curte, compartilhe e ative o sininho, tá bom? Então, gente, ó, antes de começar o nosso cesto, eu vou falar as coisas que eu uso, tá? Mas você pode pegar outra base, o malucate, eu uso um martelo, gente, pra quê? Se você quiser, pra facilitar, dá pra arrancar a tampa, pra não te atrapalhar, mas se você já tá com a tampa e não quer tirar, você só coloca o martelo aqui, ó, tá? Porque senão vai atrapalhar pra gente fazer a plantada, tá bom? Gente, ó, vou ensinar vocês como cortar os macarrões, pra vocês começarem a plantar, tá bom? Gente, essa tampa aqui, ó, pra quem não viu meu vídeo do banquinho, Eu tenho ensinado a usar a plantada, esse nó, tá? Como trança, como alinha, como faz fechamento, tá bom? É a mesma base, é igualzinho, tá gente? Então dê uma olhada lá no vídeo do banquinho, que eu tenho feito no meu canal E faça uma setão, que vai dar certo, tá? Vamos pra parte de baixo aqui, gente? Gente, antes de começar, você vai enrolar todas as barras de baixo, todas as barras, até essa aqui, gente, ó Tá? Emenda só na parte de dentro, tá bom? Sem emenda aqui na frente, tá bom? Aqui dentro, gente, ó, sem emenda nenhuma, tá? Eu cortei uma fita direta, sem fazer emenda nem na frente, nem atrás, porque em caroça e dentro, E dentro dá pra ver queimado, então, não pode ter queimados aqui nessa barra, tá? De cesto Eu vou usar a meia cana, tá? Essa meia cana, a minha medida no cesto, talvez o seu cesto seja maior, tá? E essa barra aqui maior Então a medida não vai ser a mesma, vocês façam uma, depois vocês cortam pra fazer no outro lado, tá? A minha fita, ela tem duas e meia, duas braças e meia, tá? E como a gente vai medir a nossa plantada? A gente vai fazer assim, ó Vocês colocam aqui, base normal, tá vendo? No ferro Vamos virar ela aqui, ó Tem que ter, gente, essas duas aqui, ó Tá? As duas juntas Isso aqui não conta porque é a ponta do uso, tá? Ó E vou medir, gente, até aqui, ó Até aqui E vocês tiram os três dedos, tá? Cortei Essa aqui, ó Vai ser a base do nosso cesto Todas as plantadas são iguais, tá? Antes de vocês começarem a cortar Vocês vão pegar e ficar fazendo Pegando um monte e fazendo toda hora no dia Não tem a mesma coisa Vocês já pegam e meçam essa aqui que vocês cortaram Essa primeira Ó Tem que pôr uma braça Faz um pedacinho e meio E vocês meçam aqui, ó Eu prefiro medir assim, tá? Se vocês quiserem, gente Eu tenho um jeito mais fácil Se vocês quiserem saber como é que eu faço o meu gabarito Principalmente quando tem bastante fita Quando vocês fazem cesto, cadeira Eu uso um negócio que facilita muito Que é o nosso gabarito Ele é feito com uma tábua, tá? Uma tábua, uma ripas grandona Assim, gente Gente, ó Esse aqui é meu gabarito, tá? E como é que a gente... Um exemplo Vou cortar todas as fitas do cesto, tá? Mas isso aqui não pode ser a fita de cesto, não Se você for fazer banquete Se você for fazer cadeira É tudo do mesmo jeito O meu, gente, ó Está vendo? Tem um prego lá, ó Tem um prego lá E ele vai chegar até aqui, ó Então, essa aqui é a medida do cesto Tá? Vocês podem fazer marcação Às vezes, você pode colocar uma fitinha aqui Tá? É que toda vez que eu vou fazer Eu meço Tá bom? Eu corto todos assim Vocês podem ir, ó Vocês podem ir Chegou aqui? Com a própria ponta do rolo Vocês vão ir e voltar E voltar e voltar E cortar só de um lado Tá? Vou amarrar aqui, ó Vou dar uma amarração aqui, tá? Você vai Volta Vai e volta Com tanto Uma volta dessa aqui, ó Vocês estão vendo? É uma aqui Vocês aí Vai voltar Aí vai voltar E cortam tudo do mesmo lado Agora o que você estirar Vocês vão ter um monte de fitas E vai gastar menos tempo Cortando Tá, gente? O tempo que vocês gastam cortando Às vezes vocês cortam na mão Isso aqui facilita Vocês podem colocar isso aqui também Em uma base Em cima de alguma coisa assim Pregar ele Ou amarrar Tá? E vai facilitar muito Ó, gente Minhas pontadas estão cortadas Tá? Todas divididas Eu peguei Todas as pedras do lixo Tá? Tem que saber o meio Tá bom? Ó, eu tenho nove pontadas, tá? São cortadas só desse lado Umas pontadas vão fazer E dois fechamentos Tá? Um do lado do outro, viu, gente? Eu vou fazer uma pontada aqui Uma pontada aqui Eu vou fazer uma pontada aqui E uma pontada aqui Por quê? Daqui Eu vou vir E jogar pra cá O fechamento E daqui Eu vou vir aqui E jogar pra cá Outros fechamentos Dois fechamentos Duas pontadas Uma fita, gente A gente vai dividir no meio Tá? Eu vou pegar aqui, ó E cortar, ó Ó Eu vou pegar a base E essa barrinha aqui Tá? Pra prender a fita Vocês podem colar também No começo Colem aqui, ó Ou aqui Tanto faz Escolem pra ela ficar presa Tá? Eu não gosto de colar Pra começar a plantada Que é mais rápido Vou deixar ela maiorzinha aqui Vou jogar ela pra trás Vamos prender a nossa primeira Primeira ponta Vou colocar ela aqui E vou começar a prender ela Prender ela junto com essa pontinha Da minha cana Tá vendo? Que a gente deu a volta aqui No comecinho Eu não faço muito enrolado, gente Ó Muito enrolado Pra vocês verem aqui, ó Tem a base de quatro enroladinhas Tá vendo? Porque na hora que a gente for fechar Esse cesto Não fica um espação aqui Tá? Ó Tem que dar essa voltinha De separação Tá? Essa voltinha de separação E vamos pra nossa segunda Segunda plantada Ó Vou colocar aqui, ó Nossa segunda plantada E ela vai ficar desse jeito aqui, ó Tá vendo? Uma voltinha No meio Dividindo Tá vendo? Gente, essas plantadas aqui, ó Por favor Deixam elas sempre todas pra baixo Pra ela ficar bonita Na hora que for fazer o trançado E dê uma olhada nela Todo mundo que vê Vê o acabamento bonito Vê detalhe bonito Ó Tudo com o meio Tá? Eu vou enrolar Eu vou fazer todas com cinco Fiz a nossa primeira Ó Cinco enrolados no meio Tá? E a voltinha no meio Pra separar Gente, essa plantada aqui Eu tenho me ensinado Em um vídeo Aqui você dá uma olhadinha No vídeo da plantada Do banquinho A mesma plantada Daqui de cima, ó Que eu tenho falado pra vocês Da plantada do banquinho Do banquinho inteiro Que é igual a tampa É a plantada daqui de baixo também Tá bom? Ó Vou fazer a aromar aqui Nove plantadas A nossa fita do meio É a quinta Quatro de um lado Quatro do outro E um ano aí Tá bom? Ó Pra vocês ir jogando Tudo pro lado aqui, ó Ela vai ficar com essas plantas aqui Sempre apertando, gente, ó Pra vocês não ficarem rodando Isso aqui já te pega muito Tá? Isso aqui, ó Não pode rodar Tá vendo? E joguem a fita pra baixo Olha, gente A gente acabou as duas plantadas aqui, tá? E agora eu vou ensinar vocês Como é que faz a parte de baixo Pra gente passar de um lado Pra o outro Tá? Ó A nossa plantada Ela vai ficar assim Virem o cesto de vocês É mais fácil, tá? Pra trabalhar aqui Gente, ó Vou falar uma coisa pra vocês Na hora que vocês for começando Eu dei uma amarrada aqui De um lado Deu dois, né? Mas agora não vai trabalhar com esse lado Isso aqui vocês podem deixar amarrado Pra não atrapalhar Tá? Ó Assim Começar aqui, gente, ó Cuidado Pra não pegar a fita Torcendo ela, ó Você vai pegar ela esticada Sequência, ó Tá vendo? Ela não vai sair daqui, ó Tá vendo? Ela vai ficar alinhada E aqui E vamos fazer assim Todas essas fitas Ó Não pode ficar assim Você tá vendo, ó Enrolada Ela tem que ficar reta Vamos colar elas aqui Pra não atrapalhar Tá? A hora de fazer Isso aqui facilita Na hora de vocês fazerem Até o fechamento Facilita Vai ter que colar aqui Tá? Pega os dois macarrões juntos Pra colocar o queimador Se não colou certinho, ó Só dá uma Uma fiscalizada E cola um de cada vez Gente, colar macarrão É ruim Mas desse jeito Que se vocês vão fazer É mais fácil Tá, ó Vamos trabalhar com o meio Por quê? Principalmente essa parte Ali, gente, ó Vocês tão vendo Que esse quadrado aqui, ó Daqui aonde a gente Vai fazer a plantada E o fechamento É maior Aqui é menor Tá? Vocês tão vendo aqui Que aqui é menor Então a gente tem que fazer Com meios Porque senão Não vai ficar dividido certinho Tá? Ó Vamos começar aqui Ó Fizemos aqui a primeira Tá? Vamos começar Fazer a segunda Com a última Estica, gente Bem Tá? Não deixa uma bamba Vem nesse cantinho Certinho Tá vendo? E vamos colar ela aqui Cuidado com o queimador No dedo, viu? É pegar aqui Esquecer a mão Um bar Tá gostinho Com a do meio Agora A quinta fita aqui Estica ela Pra ver se ela tá certinha Ó Vamos colocar aqui Ela no meio Certinho Se vocês não Estiverem vendo o meio Façam aquela dica Que eu tenho dado Pra vocês Nos outros vídeos Pegam Meçam aqui Assim Ó Divide Marca o meio E depois já Vocês sabem Onde está Entendeu? Cuidado, gente Na hora de fazer Os colados aqui Não burro com a fita E não deixar ela espatifar Porque Pra quem Vocês já devem saber Que quando vocês Queimam a fita Ela Algumas partinhas Do plástico Eles escorrem pelos lados Então cuidado Com isso Não queimem demais Pra ele não escorregar E deixar o roubo dos lados Tá? Senão fica feio Ó Meio de novo, ó Tá vendo? Meio das duas Ó As fitas do meio Tá aqui, ó Vocês estão vendo? Ó Gente, ó A pontada Desse lado aqui Ela já tá pronta, tá? Toma as coladas Só de um lado Aqui não precisa colar Tá? E olha, gente Como ficou bonito Como ficou lindo Como ficou bonito Dividido, ó Vocês estão vendo? Encaixou certinho, ó O mesmo espaço Que tem aqui Aqui também tem Vocês estão vendo? Por isso que eu faço Por meio, gente Isso aqui é beleza Isso aqui é dinheiro Quanto mais beleza Mais vocês podem comprar Isso aqui é qualidade Tá bom? Gente, desse lado aqui Qual? Não torçam assim, tá? Aqui agora, ó A gente vai trançar Tá? Ó Por baixo E vamos colar aqui, ó Tá? Puxem, gente Puxem bastante Tá? Colem aqui Igual vocês fizeram aqui Com o outro Tá? Gente, ó Todas as fitas ímpar Tá? Vai ser igual a primeira Tá? Que um é ímpar Todo mundo já sabe Então vai ser assim Vou passar todas Começando por baixo Aqui, tá? Por causa dos meios Ó Vamos fazer todas as ímpar Primeiro Apertando Ó Correto Tá vendo? Agora põe o meio De novo Aqui, ó Três fitas aqui Três fitas aqui Essa fitas aí é o quê? Ímpar Ímpar Como é que vocês sabem, ó Um Dois Três Três é ímpar Quatro Cinco Essa aqui é ímpar Tá? Vocês vejam assim, gente Conferem 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 de novo E façam Porque se vocês errar Vai dar raio Pra consertar Gente, ó Já passei todas as fitas ímpar Tá? Já colei aqui Tá vendo? O certinho Tudo com meios Pra saber Ele certinho Ó Todos tá com três Tá vendo? Ó Tá vendo? Por isso que a gente faz por meio Pra saber tudo certinho Tá? E agora a gente Vamos com a fita par Tá? Pra acabar Todas as ímpar Igual eu falo pra você Tá todas transadas iguais Tá vendo? Todas começando por baixo Por baixo Por baixo Tá parecendo que tá errada a trança Tá? Mas é desse jeito Que vai ficar Tá bom? Agora a fita par Ela vai completar A trança Pra ela ficar Aquilo design Bonitinho Se a zímpar Começou por baixo As par Vai começar por cima Tá? Pra começar o nosso Trançadinho Normal Ó Gente, eu tô lá Tudo de novo Estique Um minutinho lá E todas as par Assim Até acabar O nosso fundo Aqui Tá? E vai ficar Essas pontas Aqui de normal E a gente Já vai começar O fechamento Logo após Isso aqui Gente, ó Vamos na última Aqui já Acabei A nossa parte De trançada Aqui embaixo Tá? Dois lados Já estão prontos Tá bom? Agora vamos Para o nosso Fechamento Fechamento Que a gente Vai fazer Com essas fitas Aqui Tá? O fechamento É mais fácil Tá? A mesma fita Da pontada O mesmo tanto É no fechamento Também Tá bom? E a gente Vai começar Aqui, ó Um apoio Nessa barra Tá? Prendam aqui Tá bom? E o mesmo tanto Que a gente Pôs desse lado Na plantada Ó Dá pra vocês Sempre ver Assim Tá vendo? De frente Quantas eu pus lá Eu vou pôr aqui Entendeu? Aqui a mesma coisa Quantas eu pus aqui Eu vou pôr aqui Vou dar a primeira As quatro voltas Igual tá aqui Tá? Sempre sequência, gente Ó A primeira aqui Tá vendo? Vou colocar aqui Colocando aqui Pra baixo Tá? E a segunda Tem que ter Essa voltinha No meio Vocês lembram Da voltinha? A gente tinha Separada aqui Na plantada A gente tem Que fazer Essa voltinha Aqui também Pra ficar igual Dei as cinco Voltas Tá? Agora que eu vou Puxar ela Pra ela ficar Encostada Tá vendo? Ó E vai ficar Gente O mesmo tamanho Daqui Vocês dão Uma encostada Aqui, tá? E pronto Esse aqui vai ser O nosso fechamento Até acabar Tá? Peguem aqui Normal Se vocês quiserem Pra facilitar De vez em quando Eu dou uma virada Gente que não aguenta As costas Igual eu Do nada Começa a doer Que é normal Tá? Vocês podem Deitar Assim fica mais fácil De fazer o fechamento No sexto Tá? Vocês vão deixar A fuga De fazer o fechamento Que é mais trocada Normal Vocês vão pegar Aqui, ó Em sequência Pra ver O ir de frente Tá vendo? Se vocês quiserem Gente Que é o mais fácil Também Já ir cortando As quantas Tá? Aqueles quatro dedos Vocês lembram? Ó Quatro dedos De fita, ó Aqueles quatro dedos Tá? Ou vocês podem Cortar antes Antes de começar O fechamento Já peguei aqui, ó Puxa Meça os quatro dedos E tira tudo Entendeu? Puxando E encostando Tá? Porque se vocês Deixarem buraquinhos Aqui nesse fechamento Vai dar diferença Com a plantada Tá? Então eu deixo Um buraquinho Sempre encostem Bastante Tá? Pra não ficar Diferença Dá aquela puxada Entendeu? E todas assim Gente, ó Feito o fechamento Já acabamos O nosso sexto E pra você Que quer aprender Esse nó Mais simplificado Eu tenho feito Também o vídeo Só dele Tá? O fechamento Se vocês Não entenderam Muito Como é que faz O fechamento Eu não vou Outro vídeo Com o fechamento Tá? Que O vídeo Bonitinho E na hora Que vocês Trançar Ele vai ficar Bom Tá acabando O nosso vídeo E curtem Se inscrevam Compartilhem E até o nosso Próximo vídeo E aí E aí E aí E aí